Pensando em você Eu estou apaixonado Meu coração está sozinho Cheio de amor pra dar Só você Pode mudar a minha vida Estou sozinho precisando Vem menina Eu quero te dar um beijo Te amar, ficar contigo Estou só Na solidão Oh menina Em pena do meu coração Oh menina Vem me tirar da solidão Pensando em você Estou apaixonado Estou apaixonado Meu coração está sozinho Cheio de amor pra dar Só você Só você Pode mudar a minha vida Estou sozinho precisando Vem menina Eu quero te dar um beijo De amar, ficar contigo De amar, ficar contigo Vem me tirar da solidão Oh menina Oh menina Vem me tirar da solidão Vem me tirar da solidão Oh menina Em pena do meu coração Eu quero te dar um beijo E aí Eu quero te dar um beijo Obrigado.